Dentro do meu trabalho, eu trabalhei dentro de uma instituição, mas da questão da agressão contra a violência contra a criança e adolescente. Então, esse trabalho me fez entender o lado bom e o lado perverso que todos nós temos. E que muitas vezes ele aparece de uma forma, assim, muito complicada, especialmente junto com as crianças, que são as pessoas mais frágeis, as crianças que eu atendi nesses 21 anos que eu estou aqui, assim, mexeram muito comigo. Eu trago elas dentro do meu coração, muitas eu ainda lembro de muitos fragmentos, de muitas histórias, porque foram coisas muito marcantes. Quando a gente machuca uma criança, a gente machuca uma sociedade inteira, porque a gente fala enquanto sociedade, porque isso não deveria existir. Praticar uma violência contra uma criança é algo abominável. Claro, existem pessoas que têm isso, que cometem esses atos, porque também são pessoas doentes, também precisam ser vistas. Mas, num primeiro momento, quando a gente recebe elas para trabalhar, é muito doloroso. É isso, são traumas que depois esse indivíduo carrega para a vida inteira, né? Exato. E o que nós vemos na sistêmica é que esses traumas, inclusive, passam de forma transgeracional para as outras gerações. Depois, essa criança, quando vira um adulto, acaba passando isso para os seus filhos, né? E acaba não tendo um fim, né? Exatamente. Uma teia muito grande. Exato. Porque, assim, é uma dor que eu te diria que ela não é física apenas, é uma dor na alma. Então, machucar uma criança com uma situação de abuso é muito doloroso. É muito doloroso ver o que restou daquela criança e como reconstruir. É muito doloroso ver que a mãe, na grande maioria das vezes, foi vítima e que nem sempre foi vista, foi ouvida e teve que se reconstruir dentro das possibilidades que ela tinha. E aí, isso torna ela mais frágil para poder preservar os próprios filhos. Eu te diria assim, ó, que muitas das mães que eu atendi seus filhos como vítimas de violência me diziam assim, eu fui vítima também. Ninguém fez nada. Eu tentei contar ou eu contei e minha mãe disse, eu também fui e eu sobrevivi. E aí a sistêmica está mostrando muito forte isso, né? E às vezes ela entra como compensação também. Também. Às vezes, algumas que a gente vê muito comumente na sistêmica aqui, algumas mães até fazem de conta que não veem, mas sabem, né? Que o seu marido atual, que muito comumente não é o pai daquela criança, essa mulher se torna muito devedora para aquele homem que está criando aquela criança, está pagando as contas e uma maneira que ela tem de compensar esse desequilíbrio na relação dela de casal com esse homem, é às vezes liberar essa criança para atender uma necessidade sexual desse marido. É triste isso, né? É doloroso demais. É triste isso. E a criança que fica no meio desses dois adultos, né? Que estão doentes lá a partir dos seus sistemas familiares. E a criança que fica no meio dos seus familiares.